Algumas pessoas, em algumas determinadas situações, podem desejar o nosso mal. Que seja em uma macumba para separar casal ou até mesmo em uma macumba para acabar com a vida do outro. Sim, algumas pessoas têm essa maldade. Se você está sentindo que algum setor de sua vida tem ido mal, como por exemplo o seu relacionamento, o seu trabalho ou até mesmo a sua relação com sua família, então talvez seja hora de considerar que alguém pode ter feito uma macumba para você. Essa oração serve para quebrar o poder dessa macumba em sua vida. Por exemplo, se foi uma oração para desfazer macumba para separar casal, então o seu relacionamento voltará a ser o que era antes. Essa oração de São Cipriano para quebrar macumba te auxiliará nessa jornada de limpeza, retirando de sua vida toda a macumba, inveja ou má intenção. Essa oração pode ser feita em qualquer dia da semana. Se você sentir vontade, pode acender uma vela branca durante a oração, mas não é uma regra. Faça da maneira que achar melhor, mas coloque nela toda a sua energia. Vamos começar. São Cipriano, artista da magia, adorado por uns e temido por outros, em humildade venho te pedir para que me ajude. Sois tão poderoso que nem sequer temo o mal que me cerca, pois sei que me auxiliará. Peço para que mande embora de minha vida toda a inveja, traição e maldição. Sei que alguém me fez um mau trabalho para que eu sofresse, mas a partir de agora, pelas forças de São Cipriano, isso está quebrado para sempre. Estou ciente de que a maldade existe e de que a minha presença incomoda muitos, mas com fé eu limpo a minha vida e atraio a mim toda a prosperidade, amor e harmonia que eu mereço. Amém. Gratidão. Gostou? Deixe seu like. E aí Obrigado.